Há um ofício a ser entregue aos síndicos ou à representação dos condomínios. O verbo haver está aqui no sentido de existir. O sujeito dessa oração é classificado como... É classificado como... Então, vejam só. Lembra o que eu falei lá em uma das questões iniciais? O verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. Como o verbo impessoal, ele se mantém na terceira pessoa do singular. Como o verbo impessoal, a oração não terá sujeito. A oração não terá sujeito. Então, nós temos sinônimo de oração sem sujeito, sujeito inexistente. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Gravem esses dois nomes, gravem esses dois nomes importantíssimos. Tá bom? Olha aqui, na letra E, colocou oculto ou desinencial. Aí bate, trabalha com esses dois nomes. E, quando for inexistente, marquem aí a possibilidade de haver também oração sem sujeito. Então, a solução para o nosso problema está de delta. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma. E mais seis meses de acesso, é isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!